Bom, a advogada, né, da Duda Castro, afirma que o Biel pode ser preso a qualquer momento e que ele vai ter que pagar mais de 3 milhões de reais de indenização pra ela. Que? É uma grana, hein? É, advogada modelo, o Duda Castro não tá pra brincadeira, gente. Lembra que a gente falou semana passada que as duas estavam unidas e não iam sossegar enquanto não botasse o Biel atrás das grades? Então, a Maristela, ela disse que se o Biel se recusar a receber a intimação da Delegacia da Mulher, vai rolar busca compulsória. Ou seja, a polícia vai atrás dele, querendo ou não querendo, pra ele prestar depoimento. Vão até procurar o Biel em porta de show, falaram. Ele tá fazendo show? É, então, aqui no Brasil, sim, né? Ele voltou pra isso, né? É, exatamente. Confusão que vem à tona recentemente com a história da jovem pão. É, com a Amanda. Com a Amanda. Aí, ela disse que a Duda quer receber, no mínimo, 3 milhões e 600 mil reais. E falou também que o Biel tem um transtorno de personalidade. Ela deu uma de psicóloga. Ah, a Medusa é advogada. É. Ela disse que ele é uma figura de extremo narcisismo. E que nesse narcisismo tem perversão também, porque ele parte pra agressão. Jesus. Falava dela, né? Detecção. Agora, quem ela ouviu pra tirar essas conclusões, a gente não sabe. Tem que fazer uma consultazinha com o psiquiatra aí pra ele dar o laudo, né? É. Pois é. Mas vai que ela tem, né? Não é. Vai que ela tem. É, às vezes, dizem que quem mais precisa de psicólogo é quem não procura, né? É verdade. Quem não vai, não reconhece, né? Que precisa. Então, não sei. Deixa no ar. Vamos aguardar pra dizer... Vamos ver se ele vai ser preso, né? Eu achei que o valor da indenização não chegaria tanto. É, né? Você pediu com esse valor aí. 3 milhões e meio. Ah, é porque tem também o processo que ocorre nos Estados Unidos, né? É processo duplo, amiga. É em dólar. Também. Aí na hora que faz a conversão, em real, fica um monte. Que loucura.